Olá, como vai? Eu sou o professor Flávio de Leão Bastos Pereira. Deixo mais um programa Falando em Liberdade, um programa que discute e debate direitos humanos em todas as suas perspectivas. E uma das perspectivas mais interessantes, que guarda uma conexão clara com os direitos humanos, com os direitos fundamentais e com o próprio conceito de justiça, é exatamente a ideia de justiça restaurativa. Um tema pouco conhecido, são poucos os especialistas hoje no Brasil que tratam do tema. E para tratar desse tema, nós convidamos uma especialista que vem sendo reconhecida cada vez mais como uma das pioneiras na difusão deste conhecimento, que é a Débora Aisley Barberes. Bem-vinda, Débora. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Flávio. Agradeço pelo convite, agradeço, Aisa, pelo espaço e principalmente de saber, né? Fico muito feliz de saber que existem espaços que a gente possa falar sobre assuntos tão importantes. Então, muito obrigada. Antes de iniciarmos aqui a conversa com a Débora, eu quero citar um pouco a experiência e a trajetória profissional. A Débora Aisley Barberes é advogada, professora e especialista em justiça restaurativa, com formação pela Eastern Mennonite University, na Virgínia, nos Estados Unidos. Também professora do curso de justiça restaurativa, que a Escola Superior da Advocacia de São Paulo está ofertando a partir desta semana. É mestranda em Direito Público e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, secretária da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB São Paulo. Então, antes de iniciarmos aqui a nossa conversa, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao nosso presidente da OAB São Paulo, o doutor Caio, ao doutor Jorge Bolsinhas, diretor da ESA São Paulo e ao professor, doutor Adriano Ferreira, coordenador da Escola Superior da Advocacia. Débora, para começar a nossa conversa, pouca gente sabe o que exatamente significa a justiça restaurativa e a extensão do seu significado, a importância dessa técnica, vamos assim dizer, de solução de conflitos. Então, eu queria que você partisse da definição, o que é a justiça restaurativa? Bom, é importante colocar, né, quando a gente vai responder sobre definição de justiça restaurativa, que ela não tem uma definição única, que já é concordada entre todos os teóricos e as pessoas que praticam a justiça restaurativa. Então, o que a gente chega a concordar é mais ou menos sobre os princípios e valores que ela carrega, mas basicamente ela é uma nova forma da gente entender o conflito, uma nova forma de entender a justiça, e de devolver autonomia para que as pessoas possam resolver sobre a sua própria vida, né. Então, ela vem com esse caráter de entender o conflito sobre uma nova perspectiva, diferente da que a gente tem hoje em dia, tanto pelo judiciário como na nossa sociedade, de uma forma geral. O que a diferencia da justiça tradicional? Bom, tem vários pontos que diferenciam da justiça tradicional, mas um dos principais é o locus da justiça, né, porque dentro da justiça tradicional a gente entende que a justiça parte do judiciário, então de um ente estatal. Então, a justiça é propriedade, né, monopólio do Estado. E na justiça restaurativa a gente entende que a justiça nasce na comunidade, né, que já faz justiça no seu dia a dia sem precisar necessariamente do Estado. Então, a justiça restaurativa vai devolver essa autonomia para a comunidade, para que ela possa de novo ter autonomia nos seus conflitos, porque o que a gente vê muito são pessoas que antes conseguiam resolver, mas que hoje qualquer situação já entende que a necessidade é ir para o judiciário e todas as questões que a gente já conhece, né. Então, nós estamos pensando na justiça tradicional numa estrutura vertical, ou verticalizada. Exatamente. Que parte da autoridade para o cidadão. Exatamente. Enquanto que na justiça restaurativa o processo é distinto. Exatamente. Até uma questão que a gente fala que é de não estar adaptado ao contexto em que o conflito está inserido. Então, quando a gente vê o judiciário, né, lidando com o conflito, ele está lidando com um conflito que ele não está conectado ao contexto. Então, o juiz, ele não está conectado ao contexto daquele conflito que ele está resolvendo. E já na justiça restaurativa a gente entende que justamente quem está conectado ao contexto é que consegue ter melhores perspectivas de como lidar com ele, né, porque está de fato afetado pelo contexto. Antes de... Então, estamos aqui pensando na causa. Busca-se compreender a causa que deu origem àquele conflito a ser solucionado. Mas antes de falarmos nesse ponto, eu gostaria que você falasse um pouco, Débora, da evolução desta ideia, não é? Onde nasce, com quais estruturas sociais e como chegamos até o estudo que é feito atualmente? Bom, ela surge mais ou menos na década de 70, né, nos Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia, justamente porque o problema daquela época era o grande número de encarceramento da população indígena. E aí eles começaram a entender que, de fato, o sistema judiciário não conseguia atender as necessidades daquela população. Isso porque, dentre vários fatores, a justiça tradicional ocidental não utilizava nem linguagem, nem formato, nem nada que correspondesse àquela população. Então, além deles terem conflitos, na hora de resolver, eles ainda eram resolvidos de uma forma muito injusta para a população indígena, porque ele não representava eles no que eles consideram justiça. Então, a justiça restaurativa nasce dessa necessidade de se olhar para esses conflitos indígenas. E aí é exatamente por isso que ela nasce de um resgate de práticas indígenas, porque daí ela começa a ser estruturada a partir de práticas de comunidades tradicionais. E aí ela vai sendo desenvolvida e aí os maiores teóricos da área falam que, na verdade, a justiça restaurativa é uma modernização de processos de comunidades tradicionais, porque a gente não simplesmente sobrepõe a prática tradicional, mas a gente utiliza ela como base valorativa e de princípios. Vale dizer, então a justiça restaurativa nasce das estruturas sociais indígenas? Exatamente. Em todos os continentes? Indígenas, tanto quanto africanas, enfim, o que mais representa são essas formações tradicionais de convivência dentro da sociedade. E você citou o Canadá. Exatamente. Perfeito. Então, quais são as bases sobre as quais, ou os princípios, sobre os quais repousa a justiça restaurativa? Bom, a justiça restaurativa fala muito sobre a gente ter uma horizontalidade, né, que é a participação de todos da mesma maneira. Fala muito sobre a gente pensar em justiça como um valor. Então, o valor de justiça que é construído coletivamente por aquelas pessoas, e não algo dado, que o que eu acho justo, enfim, de alguém externo. Fala muito sobre responsabilização, porque muitas pessoas confundem a justiça restaurativa como ah, não faz nada, ou passa a mão na cabeça, enfim. Mas a justiça restaurativa tem uma questão muito forte de responsabilização. A diferença do sistema tradicional é que a responsabilização da justiça restaurativa vai partir de uma ação ativa e protagonista da pessoa que vai se responsabilizar. Então, ela mesmo vai se responsabilizar pelo seu processo, que na justiça tradicional a gente vê que é o oposto, né, a pessoa é responsabilizada por alguém. Então, o juiz diz qual que é a responsabilização, e no caso é a punição, e na justiça restaurativa a gente entende que só é efetivo se a própria pessoa participar desse processo de responsabilização. Se ela for só uma figurante ali, de nada adianta essa responsabilização. O pressuposto, portanto, é o reconhecimento da existência de um conflito. Exatamente. De um dano, de um trauma. Neste ponto, eu me recordo, e já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, dos casos de diálogos estabelecidos entre sobreviventes do holocausto, descendentes, inclusive, desses sobreviventes, e descendentes de perpetradores. E nesse sentido, por exemplo, existe um grupo que se reúne na Áustria todos os anos, chamado de o grupo de Althausen. Neste sentido, foi estabelecido que era pressuposto reconhecer que o holocausto ocorreu. Então, afastava-se da possibilidade de utilização de justiça restaurativa aquele negacionista. Sim. Porque são fatos históricos cabalmente comprovados. Vale dizer, além de uma voluntariedade, estamos também pensando em outros princípios, como, por exemplo, alteridade e reconhecimento da existência do outro. Sim, sim. Que pensa diferente. Com certeza. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Esse reconhecimento de que algo aconteceu é muito importante. Há um cuidado tremendo que precisa ser realizado na justiça restaurativa, considerando que, se não há o reconhecimento de que algo aconteceu, não existe nenhum processo de responsabilização. Porque, se você não reconhece que aquilo aconteceu, você vai se responsabilizar do quê? Não existe o que se responsabilizar porque não existiu. E, tanto do lado de quem perpetuou alguma ofensa, algum trauma, tanto do lado de quem sofreu essa violência, porque, aí, se você chega num processo de justiça restaurativa, que você sofreu a violência para ouvir que, na verdade, não aconteceu, ouvir de outras pessoas que, na verdade, isso não existiu, a gente está causando uma violência muito maior, né? Então, é uma preocupação de que a gente precisa partir de um mínimo comum, né? Não precisa chegar num lugar de que, ah, não, foi isso mesmo, foram três vezes, foram quatro, foram dez. Mas a gente precisa chegar num senso comum de que aconteceu. Então, se isso aconteceu, vamos partir daqui. E, por exemplo, existem técnicas diferentes, então, de justiça restaurativa para que se possa fazer esse trabalho. Podemos afirmar que a justiça restaurativa, além da função da realização de justiça e composição de conflitos, ela tem, ela apresenta uma função terapêutica? É, a gente diz que tem, muitas pessoas confundem com terapia, né? Mas é muito importante fazer essa diferenciação. Um, porque os facilitadores e as facilitadoras de processos restaurativos não necessariamente são psicólogos. Então, isso já quer dizer muito, porque não é essa função da técnica. Mas, ao mesmo tempo, tem a ver com, quando as pessoas veem que num processo restaurativo a gente vai falar sobre sentimentos, sobre traumas, sobre conflitos, entendem que é terapia. Mas, na verdade, é porque a gente está desacostumado a trazer esses assuntos. Então, quando a gente, principalmente dentro do direito, vê processos que têm a ver com sentimentos e traumas, a gente já, né, já na hora liga a terapia. Então, eu estou falando de emoção, é terapia. E, na verdade, não. Porque eu não estou ali, enquanto facilitadora, né? Estou falando da minha, sei lá, do meu lugar, analisando o sentimento de ninguém. Eu não estou analisando ninguém. Eu estou proporcionando um espaço seguro de fala e de entendimento. Então, não tem a ver. Pode ter um efeito terapêutico, que a gente chama, porque a pessoa, de fato, falando sobre sentimentos e conflitos, você acaba se sentindo melhor ou acaba, enfim, ressignificando coisas dentro de você. Então, teria um efeito terapêutico. Mas, de fato, não é terapia. Ah, perfeito. Agora, você tocou num ponto que pode ser muito interessante para o telespectador que não conhece a temática. Quem são os atores neste processo? Porque você citou o facilitador. Sim. Poderia falar um pouquinho, nos trazer uma visão topográfica, né, de quem são os principais atores? Existem... E o papel... Desculpe, se a gente interromper, o papel do Estado nisso, né? Sim. Então, existem quatro práticas principais da justiça restaurativa conhecidas hoje. Mas, na maioria dos casos, principalmente na mediação vítima-ofensor, que é uma das mais utilizadas, tem o facilitador. E, geralmente, tem um co-facilitador, que é para auxiliar no processo, considerando que a gente vai estar falando sobre coisas difíceis, conflitos. Então, é sempre importante estar com algum tipo de apoio. Existe o ofensor e a vítima, que a gente até fica repensando sobre o uso dessa linguagem, né, porque acaba estigmatizando, mas, até então, é assim que se usa, enquanto ofensor e vítima. Uma linguagem muito juridicisada, né? É, exatamente. Que você é ofensor, é ofensor, e não tem como você ter sido vítima em algum outro momento. Que, na verdade, é real. Porque você já põe uma estampa antes, né? Exatamente. Então, você já chega sendo ofensor, e aí, dificilmente, a gente consegue olhar para momentos que ele foi vítima, enfim. Então, tem o ofensor e a vítima, e aí, cada uma dessas pessoas pode chamar a comunidade de apoio, que a gente chama. Que é como se fossem pessoas que você tem algum vínculo e que poderiam te apoiar nesse processo. Porque é muito importante, na justiça restaurativa, a gente entender essa responsabilidade compartilhada. Então, não é responsabilização de uma pessoa, mas é responsabilização de um coletivo, né? Porque é assim que as comunidades tradicionais ensinaram a gente da responsabilidade da comunidade, né? Porque quando se compõe um conflito, muito embora tenhamos os destinatários imediatos da solução, as pessoas envolvidas no conflito diretamente, o benefício é social, né? O benefício é coletivo. Exatamente, exatamente. E a gente, com essa cultura da individualização, né? Que a gente vive muito de cada um com o seu problema, a gente acabou individualizando o problema, mesmo no direito penal, a gente vê que a pessoa é um indivíduo, né? Que cometeu o crime, ele que paga pelas questões. Mas, na justiça restaurativa, a gente entende que tem toda uma comunidade envolvida nisso, né? Toda uma comunidade que está envolvida tanto na educação dessa pessoa, no apoio emocional, que também está responsável por esse processo. Não quer dizer que todo mundo é culpado, porque na justiça restaurativa a gente não trabalha com culpa. Mas quer dizer que todo mundo é responsável de alguma maneira. Então, a gente chama essas pessoas para apoiarem nesse processo de responsabilização. Se você pudesse escolher um termo ou um elemento para substituir o elemento culpa, que é um elemento central na justiça tradicional, o que você colocaria no lugar? Que termo você usaria no lugar de culpa? Não trabalhamos com culpa na justiça restaurativa. Qual seria o foco? No meu entendimento, eu acho que responsabilidade faz muito sentido, porque você não é culpado por isso, mas é responsável de alguma maneira. Então, não é questão de culpa no sentido de perdão, é no sentido de responsabilidade mesmo. Fui eu que fiz, então sou responsável por modificar essa situação ou fazer de uma nova forma. Até porque muitos conflitos decorrem de questões estruturais e coletivas, não? Exatamente. Até na justiça restaurativa, a gente chama de três dimensões da justiça restaurativa, que é trabalhar com três dimensões do conflito, que a gente chama de individual, institucional e social. Que é olhar para esse conflito no indivíduo, né? Como ele se relaciona com isso, quais relações foram quebradas ou dificultadas. Aí depois a gente vai para a dimensão institucional, que é como que esse indivíduo dentro da instituição, porque a gente entende que essas culturas institucionais também permeiam violência, conflitos, enfim. A cultura institucional também diz muito sobre como a gente se relaciona. E aí a terceira, que é entender como essa instituição está inserida na sociedade. Porque a gente não pode falar de justiça restaurativa sem olhar para os problemas estruturais que a gente tem, né? Violências estruturais diversas, de machismo, enfim, de gênero, racista. Então não tem como a gente, no Brasil, falar de justiça restaurativa de um lugar de que, como se não tivessem essas dimensões para serem cuidadas. Para trazermos a abordagem para um cenário mais concreto, para o telespectador, você mencionou aqui machismo, racismo, etc. Quais as questões atuais que podem ser inseridas no contexto de abordagem pela justiça restaurativa? O racismo, por exemplo. Mas você poderia citar alguns exemplos para o telespectador? No Fórum da Infância e Juventude, que atende adolescentes em conflito com a lei lá no Brás, ele já tem um projeto de justiça restaurativa acontecendo lá. E eu tenho conhecimento de alguns casos que envolveram tanto racismo quanto xenofobia em relação a judeus. E que a perspectiva de utilização é justamente essa. É entender como que isso está colocado de forma estrutural e não só aquele indivíduo está reproduzindo isso. Porque a ideia é que a gente possa mexer e ressignificar estruturalmente a forma como a gente convive. Não só aquele indivíduo naquele conflito em específico. Então, já foram cuidados lá casos tanto de racismo quanto de xenofobia. E na violência doméstica, que é um tema que a gente precisa tomar super cuidado na hora de falar de justiça restaurativa nesse âmbito. Já existem várias experiências, tanto no interior de São Paulo, que também já tem aplicação de JR. Então, é uma coisa que tem ótimos resultados para pensar estruturalmente falando. Por que na questão da violência doméstica há que se ter um certo cuidado? Porque quando a prática chegou aqui no Brasil, que foi em 2005, a prática chegou com já o encontro entre vítima e ofensor. Como se você conversasse com cada um em separado e logo já fosse um encontro junto com a comunidade de apoio. Só que isso acontecia em países que não têm o índice de violência como o nosso e que não têm essa estrutura machista dessa forma. Que não tem como a gente dizer que coloca a mulher e o homem dentro de um círculo e que aí está tudo bem, o poder foi igualado, porque de fato isso é histórico. Isso é uma coisa de muito tempo. Então, aqui no Brasil, a gente começou a adaptar. Então, em muitos casos, os facilitadores fazem um círculo do homem com o seu círculo de apoio ou do homem com outros homens e o da mulher com a sua família, com sua comunidade de apoio em separado para se, caso haja necessidade, seja de concordância dos dois, que haja um encontro. Mas é entender esse lapso de diferença, de voz, de ter espaço que o machismo causou e que não dá para só colocar num círculo e achar que ficou tudo ótimo. Eu já vou voltar nessa questão das técnicas utilizadas, mas antes, eu queria estabelecer aqui um pouco o histórico evolutivo da justiça restaurativa. Como é que se deu isso? A partir do momento em que no Canadá se constatam que técnicas indígenas, portanto milenares, eu quero lembrar o telespectador que os povos indígenas das Américas, pelas estatísticas mais conservadoras, aqui estão há pelo menos entre 10 a 12 mil anos. Exato. Então, no momento em que se constata a existência dessas técnicas, como se dá esse processo evolutivo para chegarmos ao ponto em que nos encontramos hoje? Então, ele começa por essa constatação, e é muito importante dizer que começa-se a aplicação dentro do judiciário, mas ao mesmo tempo que se percebe é que, na verdade, precisaria de uma... como se fosse um convite a um novo paradigma de convivência, porque de nada adianta você pegar esses conceitos e essas formas de se relacionar e colocar num lugar que tem outra mentalidade, outra forma de funcionar, que seria o judiciário, por exemplo. Tem uma estrutura muito diferente do que a justiça restaurativa atua. Então, o que foi sendo moldado durante esses anos, principalmente década de 90, foi de entender que a justiça restaurativa seria um convite para a gente repensar de forma geral a forma de conviver e não simplesmente como atuar em conflitos em específico. E aí, tanto que na Nova Zelândia chegou a ser colocado porque para a justiça juvenil a primeira entrada é a justiça restaurativa. Então, todos os casos que chegam de justiça juvenil vão direto para a justiça restaurativa. Lá, eles ainda têm a possibilidade de ir para a justiça comum caso isso não dê certo, não seja satisfatório. Mas aí foram se implementando de forma a justiça restaurativa já ser algo colocado e não em conflitos específicos justamente porque ela está aí para questionar todo esse cenário. Mas aí ela vem para o Brasil em 2005 com um programa do PNUD junto com o Ministério da Justiça, se eu não estou enganada. E aí fazem três projetos pilotos aqui no Brasil. E a partir disso, começa-se a desenvolver dentro do judiciário, porque ela começa por essa porta. A justiça restaurativa no Brasil ela não começa pelo âmbito comunitário, mas ela começa dentro de várias da infância e também, se eu não me engano, foi de uma escola em Heliópolis, que foi mais ou menos assim que começou aqui no Brasil. Aí desde 2005, a gente foi tendo esse desenvolvimento em projetos. No sul também é super desenvolvida a justiça restaurativa lá. E aí agora, em 2016, se não me falha a memória, a resolução 225 do CNJ foi a primeira que regulamentou a implementação da justiça restaurativa dentro do Poder Judiciário. E aí existem diversas portarias do MP, Defensoria, que vão colocando como implementar isso, porque é muito difícil esse jogo de cintura para você pensar uma prática que é tão diferente da estrutura formal. Então, pelo menos, por exemplo, em várias de infância e juventude, a justiça restaurativa já foi aplicada no Brasil ou se tentou aplicar alguma técnica, né? Sim. Mas antes de você responder, vamos deixar para o segundo bloco? Vamos. E daqui a pouco a professora Débora Eisley Barberes retorna com esses esclarecimentos no segundo bloco. Obrigado. Retomando nossa conversa com a professora Débora Eisley Barberes sobre justiça restaurativa. Débora, eu havia deixado uma pergunta no ar. Sim. O Poder Judiciário Brasileiro já utiliza algumas técnicas de justiça restaurativa, por exemplo, nas varas da infância e juventude? Sim, já utilizam. E dentro da vara da infância e juventude existiu uma facilidade, né? de aplicação da justiça restaurativa justamente pela questão do Estatuto da Criança e do Adolescente que é um pouco mais flexível na hora da gente pensar essa responsabilização. Então, por isso que na vara da infância e juventude já é algo mais desenvolvido e já existem alguns juízes que mandam o caso ao invés do prosseguimento normal mandam para a justiça restaurativa. Então, a elaboração de uma norma, a produção legislativa tem um impacto direto. Se a norma produzida é mais flexível abre-se um campo para a adoção da justiça restaurativa, não é isso? Sim, com certeza. Até porque a gente é de uma cultura jurídica muito positivista e legalista. Então, não tendo embasamento legal para que a gente possa aplicar a justiça restaurativa a gente fica um pouco amarrado. E esse é o movimento que os juízes têm encontrado hoje de terem uma familiaridade com a justiça restaurativa, gostarem da ideia, mas terem dificuldade de colocar ela na sua prática justamente por não ter ainda uma lei, algo que regularmente de fato. Os juízes vêm aderindo à justiça restaurativa ou na sua maioria ainda são mais refratários? Eu não sei dizer de uma forma muito geral, mas eu tenho visto bastante juízes e juíza que se sente muito incomodado com esse fazer a justiça da forma que é feita. Então, muitos juízes que procuram o grupo gestor que existe no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, principalmente do interior do Estado, para poder implementar na sua vara. Perfeito. Até porque técnicas paralelas de realização da justiça de fato pedem cuidado, pedem um certo cuidado. Eu me lembro dos tribunais Gachacha em Ruanda. Para quem não sabe, os tribunais Gachacha de Ruanda são tribunais baseados nos costumes, nos quais reúnem-se acusados ou culpados, entre aspas, em praça pública, colhendo testemunhos no mesmo momento sobre eventuais crimes praticados. Foi um tribunal que levou às prisões após o genocídio de Ruanda em torno de 20 a 25 mil perpetradores, mas que depois passou a ser distorcido na sua utilização. Então, isso de fato requer cuidado. Muito, porque como a gente fala que a justiça restaurativa é um repensar a forma que a gente convive, se você só aplicar a técnica, a metodologia de uma forma que não esteja conectada com os princípios e valores da justiça restaurativa, você só está fazendo um círculo, um tribunal em formato de círculo que a gente chama, que é fazer da cultura punitivista, só que com um novo nome e que pode ser muito mais violento do que o próprio sistema normal, porque o sistema normal a pessoa já sabe o que acontece, então comete um crime, vai ser julgado e vai preso, enfim, isso já está conhecido. Mas a hora que você propõe algo novo, uma nova possibilidade de se fazer justiça e você de fato não olha para esses princípios e valores que são basilares da prática, você acaba sendo mais violento do que se deixasse a pessoa seguir o curso normal. Então é bem... Agora, quais casos você poderia citar nos quais você identificou maior eficácia no solucionamento alcançado após a adoção das técnicas de justiça restaurativa? Família, criança e adolescente, crime e casos criminais? Aliás, eu já vou enganchar aqui uma segunda pergunta. A justiça restaurativa, ela é ideal apenas para conflitos de menor porte ou não? Podemos pensar em justiça restaurativa para grandes questões como o genocídio, por exemplo. Sim, é. Bom, respondendo a questão de onde tem a maior eficácia, na verdade, eu não consigo muito mensurar essa quantidade de eficácia justamente porque quando a gente abre a possibilidade para que justiça tenha outra cara, a gente não consegue mais mensurar o que foi mais justo ou menos justo. Mas o que eu consigo entender é que quando a gente tem a participação de uma comunidade de apoio, isso costuma ter muito, reverbera muito mais do que quando a gente não tem essa participação. Então, geralmente, em caso de família, que a gente tem a participação da família, da comunidade de apoio ou dos adolescentes na infância e juventude, quando tem essa comunidade de apoio, ou dos serviços, da assistência social, enfim, quando a gente tem essa maior participação e aderência, costuma ter um resultado que para as pessoas é mais satisfatório. Pois não, pois não. Não, eu só ia completar com a questão que você levantou porque é super polêmica e muitas pessoas me fazem que, ah, gostei da justiça restaurativa, mas entendi, é só para coisa pequena ou para coisa leve. Mas a justiça restaurativa tem alguns teóricos que dizem que ela tem uma capacidade maior de restauração quanto mais grave é o conflito. Porque entende que a gente vai para um lugar de vulnerabilidade muito grande. Então, é isso, já foi utilizada a prática da justiça restaurativa pós-genocídio, pós-ditadura, então a gente entende que não é só para caso leve e no Canadá eles tiveram algumas experiências com fazer a justiça restaurativa após caso de decapitação. Então, depois que eu ouvi isso, eu já me convenci de que... E foram consideradas experiências bem-sucedidas. Exatamente, porque a gente considera que quando existe um dano ou um conflito, não só aquelas pessoas diretamente envolvidas que são afetadas. Então, às vezes em casos de homicídio que fala, ah, mas faz como porque a pessoa faleceu. Mas existe todo um arcabouço de relações que está aqui e que a gente acaba não cuidando justamente porque a pessoa já morreu não tem o que fazer. Perfeito. Ainda lembrando de dois exemplos que me vêm agora à mente, para que o telespectador possa entender e traduzir isso todo esse conjunto de princípios e ideias de forma mais concreta e objetiva. O primeiro caso que eu me lembro consta do documentário Hillman, Humano, que é um documentário com um conjunto de depoimentos de autoria do diretor Bertrand e no qual o primeiro depoimento é de um preso à prisão perpétua, à pena perpétua, nos Estados Unidos. Ele mata uma mãe e a sua filha pequena. E na prisão, no seu depoimento ele narra isso, ele diz que cresceu no ambiente de violência e que na prisão a avó durante alguns anos o visitava e lhe ensinou o que era o amor, o amor ao próximo. E resgata, embora condenado à pena perpétua, ele se mostra do ponto de vista não só arrependido, mas resgatado em todo o seu ser, de forma holística. Me parece que esse é um dos objetivos da justiça restaurativa também. Agora, o segundo exemplo, e você conhece bem, diz respeito a alguns jovens numa cidade do interior dos Estados Unidos que vandalizam uma ponte histórica importante para a comunidade local. Você conseguiria falar um pouquinho desse caso para que os telespectadores possam entender como foi aplicado? Claro. Eu acho que, só retomando um pouco, é muito importante isso que você falou, esse caso do documentário Human. Para mim, foi muito tocante quando eu assisti também, porque é justamente esse lugar de, ok, não dá para trazer as pessoas de volta, mas o que a gente faz com esse conflito que ficou, né? E até no Canadá eles têm muita experiência de aplicação de justiça restaurativa, mesmo em caso de pessoas que estão presas. E teve uma de uma mãe que perdeu o filho e ela passou anos da vida, assim, se remoendo e sofrendo por conta disso e o cara que tinha matado o filho dela já estava preso há muitos anos e o que ela, pelo processo da justiça restaurativa, ela conseguiu encontrar esse cara dentro da cadeia e contar para ele e perguntar por que que tinha sido o filho dela escolhido para morrer. E aí ele conta o que aconteceu lá e ela fala que não quer se relacionar com ele, não quer ser amigo, nada, mas que ela precisava ouvir isso e que agora ela podia seguir em paz. Então a gente entende que essa administração do conflito ela vai muito mais além de vão ser amigos ou nunca mais fala, tem a ver com o que que aquela pessoa está precisando naquele momento. Então para essa mãe foi muito importante ouvir isso para que ela pudesse se liberar desse conflito. Então a gente nunca sabe o que é justiça para o outro. E nesse segundo caso que você falou que foi sobre a aplicação com os jovens na destruição da ponte é muito interessante porque virou um mini documentário se eu posso se chamar e aí é muito interessante você ver o quanto emocionalmente aquela população daquele vilarejo foi afetada pela destruição da ponte. Então que para eles mais do que os adolescentes serem presos eles queriam entender por quê. E quando a gente estuda um pouco das dinâmicas do conflito que foi um pouco que eu estudei lá na Virgínia a gente estuda que essas perguntas são muito as primeiras que as pessoas se fazem quando sofrem algum trauma ou passam por algum conflito que é por que comigo por que aconteceu isso e sem essa explicação a gente fica um pouco sem história. Então a gente acaba perpetuando esse conflito e essa violência então quando essas perguntas são respondidas muitas coisas já se apazigam nesse momento então para essa comunidade já foi muito importante ouvir desses adolescentes o que aconteceu por que fizeram isso então é bem interessante ver como as famílias dos adolescentes estão sendo muito afetadas alguns pais eles chegam a falar no documentário que as famílias não visitam mais eles não conseguem mais ir no mercado porque eu sou o pai do menino que botou fogo na ponte então como essa estigmatização e o conflito acaba afetando a todos não tem como a gente só destacar o adolescente e prender o adolescente em não entender toda essa convivência comunitária que é afetada. Dois pontos interessantes aí saber colocar-se no lugar do outro me parece que é uma decorrência lógica da justiça restaurativa e aqui uma dúvida a justiça restaurativa não tem preferência por classe socioeconômica ela deve ser compreendida e aplicada sempre que possível em todos os segmentos sociais em um país desigual como o Brasil por exemplo essa questão tem uma certa relevância não parece? Com certeza e a gente fala que esse se colocar no lugar do outro tem muito a ver com o que a gente fala que na justiça restaurativa a gente vai falar sobre vulnerabilidades sobre onde você tem o seu conflito por que isso é tão importante para você falar sobre isso e isso não difere sobre mim e sobre o outro a gente é tanto humano quanto quando a gente está num lugar vulnerável a gente se encontra na humanidade do outro quando a gente faz um processo restaurativo a gente se encontra nessa humanidade comum que não difere da minha cor da onde eu estou a gente é humano no final das contas e é muito importante a gente falar sobre não diferir sobre classe social porque justamente quando a gente fala que a justiça restaurativa veio de comunidades indígenas ela veio de uma forma geral de comunidades tradicionais porque os mestres griots que são uma prática de principalmente algumas tribos e aldeias africanas eles também tem várias técnicas que hoje a gente chama de justiça restaurativa mas que eles já fazem enquanto cultura então a gente entende que na comunidade a justiça restaurativa de alguma forma já é feita porque não são todos os conflitos que chegam no judiciário então de alguma forma a comunidade já lida com isso então a gente pode encontrar na comunidade esses princípios e valores acontecendo independente de uma técnica e metodologia que a gente acabou modernizando e criando Perfeito Você menciona portanto a questão de se colocar no lugar de outro a questão da autoridade da alteridade também e isso é muito importante para solucionar conflito porque um homem precisa saber se colocar no lugar de uma mulher agredida uma pessoa branca de classe média precisa saber se colocar no lugar de uma criança negra que leva um tiro numa favela e isso é uma questão central hoje no Brasil Sim, exatamente eu acho que é muito interessante porque a justiça restaurativa como tem diversas práticas para além de trazer ofensor e vítima para falar sobre alguma coisa que aconteceu em específico existem as práticas também que é para conversar sobre assuntos diversos então a gente pode falar sobre respeito e trazer pessoas para fazer uma prática de justiça restaurativa e falar sobre conflitos acerca desse tema então eu acho muito interessante trazer pessoas diferentes mesmo para a gente trabalhar assuntos que seriam corriqueiros e super importantes e que às vezes a gente conversa super separado cada um na sua bolha falando das suas questões e a justiça restaurativa sempre fala que o importante é trazer o diferente para falar junto quer dizer a compartimentalização é ruim né exatamente o isolamento eu só queria passar para o telespectador nós citamos aqui o documentário Hillman é um documentário produzido pelo jornalista intelectual francês Ian Arthus Bertrand foi um documentário gravado em 60 países com mais de 2 mil depoimentos é de 2015 vale a pena assistir pois bem eu entro aqui numa outra questão quais são as técnicas mais reconhecidas de justiça restaurativa bom as práticas que são mais conhecidas atualmente de justiça restaurativa são quatro as principais a primeira que é essa que eu comentei da mediação vítima-ofensor que a gente trabalha um conflito em específico chamando a vítima-ofensor e a comunidade de apoio existe também a conferência do grupo familiar que é uma metodologia utilizada para que a gente possa trabalhar com a autonomia da família para que a família possa entender em conjunto qual é a melhor forma de cuidar de alguma criança ou adolescente em vulnerabilidade então a gente entende que nada melhor do que a própria família para entender como fazer isso e traz também o apoio da assistência social psicólogos enfim tem todo um apoio assistencial para a família para resolver uma questão de algum menor enfim tem também os processos circulares que foi formatado pela Keipranes que a coisa mais engraçada é que ela era professora de matemática e depois ela desenvolveu essa metodologia então a gente fala que para ser facilitadora de justiça estarotiva não existe precisa ter formação de psicologia de direito você precisa ter só essa sensibilidade na verdade e o processo circular ele é utilizado para a gente conversar tanto para um conflito específico ou para conversar sobre conflitos em comum como racismo machismo enfim e a última prática que é a comissão de verdade de reconciliação que é como você já comentou algumas vezes que é utilizada em situações pós-genocídio ou pós-ditadura que é para de fato conseguir costurar essa história que não foi contada a história de quem sofreu as violências de quem cometeu as violências durante um longo período e de forma muito devastadora então é justamente para retomar a existência daquelas pessoas qual é o papel da justiça de transição nesse contexto de justiça restaurativa eu acho que a justiça de transição eu aprendi antes da justiça história ativa tive contato antes e aí quando eu tive contato com a justiça história ativa para mim me pareceu que elas se somavam no sentido de que é uma preocupação em reparação de danos e reparação de conflitos e traumas num lugar de contar a história das pessoas então que aquela história fosse contada por meio de memoriais enfim que ela ficasse registrada e que para a gente evitasse que ele se repetisse no futuro porque a justiça história ativa não está preocupada só dessa forma que a justiça comum fica de então cometeu pagou e aí a pessoa sai da cadeia falando está pago está ótimo porque a gente não consegue repensar no porque essa situação está acontecendo porque a gente está tendo esse problema então a justiça história ativa da mesma forma que a de transição a gente vai pensar em evitar que isso se repita é preciso estabelecer a conexão com o passado então com certeza se a gente não olhar para o passado entender o passado que é justamente não é só olhar e falar aconteceu é porque quem foi afetado enfim de que forma a gente acaba repetindo com certeza interessante o que a professora Débora cita agora eu me lembro aqui da pensadora filósofa argentina Maria Inês Mudrovich que estabelece dentre seus trabalhos que a relação entre passado e presente não é a mesma que existe entre ausência e presença passado e presente constitui uma relação de integração temos um presente exatamente como é porque tivemos um passado compreendido ou não então nesse sentido a justiça de transição que é composta por cinco etapas apuração da verdade histórica memorialização coletiva punição de perpetradores ressarcimento das vítimas às vezes simbólico e reorganização reformulação das estruturas do Estado esta é a justiça de transição que normalmente que segue a um período ditatorial ou de genocídios ou de guerras mesmo e portanto tem tudo a ver com a justiça restaurativa tem tudo a ver eu acho que a única coisa que a gente falaria que a justiça restaurativa pensa por um outro caminho é a questão de punição dos perpetradores que a justiça restaurativa vai falar que ao invés de punir a gente está procurando a responsabilização então o engajamento desses perpetradores o que eles podem fazer para que isso não aconteça mais ou para que isso seja reparado para além de punição Perfeito Débora um pensamento final uma palavra final a vontade o que você gostaria de deixar de mensagem para quem se interessa pelo tema ou pelo menos por justiça Sim Ah, eu acho que o que fica muito forte para mim é que a justiça restaurativa ela vem não como uma imposição e muito menos como uma panaceia de que vai resolver todas as questões que temos mas eu acho que sempre estar pensando novos caminhos e novas possibilidades em contextos que a gente vê que as coisas estão indo para um lado ruim ou que as pessoas não estão satisfeitas eu acho que é um dever assim da gente continuar sempre pensando novo então eu deixo o meu recado de que pessoas que se interessem ou estejam procurando caminhos diferentes porque não se sentem satisfeitas enquanto ser humano mesmo continuem na busca de coisas novas e novas propostas ainda que seja um resgate de coisas muito antigas Perfeito muito obrigado Débora pela sua aula eu também queria lembrar que a Débora trabalha junto com outros grandes especialistas no tema e é sempre requisitada para cursos palestras etc e que fica aqui o convite para que você que se interessa por justiça restaurativa participe dos cursos da ESA de justiça restaurativa coordenado também pela professora Débora Aisley Barberes com outros grandes profissionais como o Tiago Luiz Bravo e eu queria deixar aqui apenas um pensamento de Milan Kundera a luta do homem contra o poder é a luta da memória contra o esquecimento isso tem tudo a ver com a justiça de transição com a justiça restaurativa e com os problemas e violações dos direitos humanos que vivemos hoje no Brasil e no mundo muito obrigado pela sua atenção este foi mais uma edição do programa Falando em Liberdade e até o próximo programa obrigado obrigado